A saudade e a revolta já duram um ano e dez meses. Eu tinha planejado uma vida com ele, eu tinha planejado tudo com ele. Meu filho pra mim era meu mundo, então ele era o melhor de mim. Cleober perdeu o filho único, Victor Fonseca Rodrigues, que tinha apenas 20 anos de idade. Tuvito era uma pessoa maravilhosa, quem eu conhecia eu sabia. Um garoto bom, humilde, companheiro. Um futuro interrompido. Eu projetava pegar a faixa preta de jiu-jitsu agora, no final do ano passado. Eu projetava, era pra entrar no seu segundo ano de faculdade de engenharia. Eu já imaginava minha cabeça aqui mais três anos, fazendo a formatura, ele casando, tendo filho, neto e tudo. Não tenho mais isso. Victor Fonseca Rodrigues foi uma das vítimas de um acidente provocado por um racha entre uma BMW e uma Hilux em maio de 2022, na Avenida T9, no Jardim América, em Goiânia. Além de Victor, a adolescente Marcela Sônia do Amaral, de 15 anos, também morreu. Outras três pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, Eduardo Henrique de Souza Rezende, na época com 22 anos, dirigiu uma caminhonete Hilux, enquanto Arthur Yuri Barbosa de Souza, com 18 e que não tinha habilitação, uma BMW. O grupo havia deixado uma boate no setor marista após terem ingerido bebida alcoólica. Imagens de câmeras de segurança da boate mostram os momentos em que os motoristas chegam com os outros jovens no local. O grupo permaneceu por quase três horas e as comandas comprovaram o consumo de bebidas alcoólicas. Depois de saírem do estabelecimento, houve uma disputa de racha entre Eduardo e Arthur. A perícia apontou que a caminhonete estava a uma velocidade entre 137 e 181 km por hora, enquanto a BMW estava entre 134 e 157 km por hora. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente. Marcela foi arremessada para fora do veículo e morreu na hora. Victor foi socorrido e morreu três dias depois no hospital. Eduardo e Arthur foram indiciados, em junho de 2022, pelas mortes e por tentativa de homicídio das outras três pessoas que estavam nos carros e sobreviveram. Em agosto, o juiz Lorival Machado da Costa, da segunda vara de crimes dolosos contra a vida, realizou uma audiência, ouviu os dois acusados e mandou os motoristas à júri popular. Mas, na semana passada, a Justiça de Goiás anulou essa decisão. A defesa de Eduardo entrou com recurso alegando que o juiz errou ao proibir que Eduardo respondesse apenas as perguntas de seu defensor durante a audiência. Na ocasião, o acusado ficou em silêncio. Agora o processo volta à fase de interrogatórios e o juiz pode decidir ou não novamente pelo júri popular. A defesa tenta ainda mudar a tipificação do crime de homicídio doloso para a culposo, quando não há a intenção de matar. O recurso da defesa e a decisão do Tribunal de Justiça contaram com a concordância do próprio Ministério Público, o que sinaliza pela impossibilidade de ser alterada nas instâncias superiores. E a justiça que deverá prevalecer é a de que os acusados não poderão ser julgados ou mesmo condenados por homicídio doloso, como se assassinos frios e cruéis fossem. O advogado das famílias das vítimas afirma que isso não irá acontecer. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás anulou o processo determinando que ele voltasse à fase de interrogatório. Mas isso nada tem a ver, repito, nada tem a ver com a desclassificação do fato que, em nosso sentir, é um fato em que há dolo evidente, não há nada a ver com a desclassificação para crimes culposos ou com a não submissão dos réus a tribunal do júri. O pai de Victor, assim que recebeu a notícia de que a justiça havia anulado parte do processo, precisou de amparo psicológico. Eu fiquei em pânico na hora, eu parei o carro no acostamento, acessei a internet e vi numa mídia que tinha falado que a pronúncia tinha sido suspensa. Aquilo ali me deu uma revolta muito grande, eu fiquei desesperado. Para ele, essa foi mais uma manobra dos advogados, dos acusados, para prolongar ainda mais a dor dessas famílias. Desde o começo, eles têm tentado achar do brecha, desde o primeiro advogado lá, que foi fazer uma cirurgia no tendão de Aquiles, bem na data da audiência, que trocaram de advogados e que suspenderam porque pensavam... Então, ou seja, a gente sabe que tudo é manobra. Mas ele acredita que o julgamento irá acontecer e espera que a punição seja exemplar. A gente está consciente, sim, no júri, a gente está confiante que não vai mudar, que vai continuar para a juíria popular e que a justiça seja feita simplesmente isso. Não quero lei de Italião, não tenho ódio de ninguém, mas tem que ser feito, porque senão mais Kleuber vai perder filho, mais Vítos vai ser enterrado antes do tempo, mais Fernanda vai perder sua filha de 15 anos, a menina de 15 anos, linda, de boa também. E aí?